A lesbofobia é caracterizada por uma sujeição da mulher a um padrão heterossexual, de sexualidade, com estupros corretivos, com imposição de determinados padrões de gênero. Muitos desses conflitos e desses sofrimentos enfrentados dizem respeito à dinâmica dessas pessoas em relação à sociedade, à família, à escola. Então, os sofrimentos, em grande parte, são por causa dos preconceitos, seja os preconceitos de outras pessoas ou seja, às vezes, até o próprio auto-preconceito. O Dia da Visibilidade Lésbica é uma tentativa de mudar isso. É uma tentativa de dizer, estamos aqui, existimos, e a nossa existência é importante. Enfrentar a lesbofobia significa enfrentar também esta invisibilidade. As pessoas têm sexualidades diferentes, uma definição física não determina a identidade de gênero, muitas vezes. Essa é uma questão subjetiva. A ciência vem avançando na compreensão do ser humano. Quantas pessoas não escondem o que sentem pelo medo do que pode ter de retorno da sociedade para elas, pelo medo de assumir uma postura que dizem que é diferente, mas eu convivo com tanta gente que passa por isso e é para ser uma coisa tão normal. O amor é natural. Para existir, ela precisa ser radical, para existir, ela precisa ser militante. Ela tem que sobreviver dentro do seu próprio corpo. E é muito difícil, tendo em vista os preconceitos, tendo em vista as dificuldades que as pessoas enfrentam em ser quem elas são, por conta de um conservadorismo completamente emburrecido que quer anular as pessoas dentro das identidades, inúmeras identidades que elas apresentam. Homossexualidade, relacionamentos homoafetivos, liberdade da pessoa fazer o que quer, com quem quiser, se relacionar com quem quiser. Eu acho que esse tema vem muito a calhar. Falar sobre afetos, falar sobre relações de femininos, é sempre algo interessante. Então temos que falar sobre isso, temos que pesquisar sobre isso, temos que produzir referências, temos que produzir teoricamente, cientificamente, e continuar dando visibilidade, porque enquanto precisa se tratar da visibilidade, é porque essas pessoas ainda permanecem silenciadas e fora do cuidado necessário e as demandas delas não aparecem como deveriam aparecer na sociedade. Esse nosso grupo não é assistido pelos direitos civis como os demais grupos, ou principalmente os grupos hegemônicos. Lembrando que a gente está falando de direito à vida. O Conselho Federal de Psicologia entende que trazer à toa nessa discussão é levar para a psicologia a necessidade de respeitar e de acolher essa diversidade, de dar legitimidade e desenvolver essas formas de relação, de vivência, que faz parte da diversidade humana. Voltar a classificar a homoafetividade como uma patologia é um retrocesso imenso para a sociedade. Liberdade de expressão não pode violar direitos humanos. E se alguém fala em nome de uma cura, de algo que não é doença, isso é violação de direitos humanos. Atualmente, temos uma grande força de proteção ao preconceito, que é a Resolução CFP 01 de 99, que impede os profissionais da psicologia de patologizarem, tratarem e curarem as homossexualidades. A Resolução 01 de 99 foi o primeiro movimento que a psicologia brasileira fez em defesa dos direitos das pessoas homossexuais no geral. E é uma resolução muito importante que orienta a categoria como lidar com pessoas homossexuais e também com questões de identidade de gênero nas suas práticas. Dia da Visibilidade Lésbica. E eu convido vocês a refletirem sobre esse assunto, a pensarem na importância que é respeitar a diversidade. Somos muitas, somos diversas. Nós, mulheres lésbicas, existimos, vivemos, sentimos, sofremos, amamos como você. Viva a diversidade, viva o amor e a liberdade de ser quem você é. Viva a diversidade, viva o amor e a liberdade de ser quem você é. Legenda Adriana Zanotto